Fala galera do Platform Gamer e na boa eu vou falar sobre um assunto aqui que é bem provável que vocês nem tem ideia que existam ou que sei lá, é muito provável que muitos de vocês nem vão passar por isso e talvez só eu tentava passando por isso porque eu sou meio viado em relação a muitas coisas então tipo, é óbvio que eu vou sofrer coisas que só eu vou sofrer porque não sou eu, tá ligado? mas você já reparou que a gente sempre tenta falar assim, não vou aprender uma língua nova, assim caraca, vou falar inglês, vou falar espanhol, vou falar francês e a gente, o que a gente se preocupa em fazer com essas línguas? a gente só quer fazer que essas pessoas entendam o que você está falando, não é isso? esse é o objetivo, né? porque esse seria outro objetivo o objetivo que você quer é que elas entendam as suas palavras, é só isso ele quer que você entenda, porque assim, me passa o meu garfo, tipo, por favor, tá ligado? tipo, você está numa mesa, você quer um sal, como está sem sal, me dá um sal, por favor é isso que você quer que entenda, né? mas, mas você sabe, você é brasileiro e tem muitas coisas que você fala que tem muita personalidade por exemplo, você pode chegar na mesa e falar assim aí garota, me passa coisinha que dá saudade tipo, tipo, uma coisa que tipo, o sal da saudade na comida, né? ovo, é ovo, como é que eu nunca percebi isso na minha vida? é garota, me passa essa coisa aí branquinha que ele bota coisas salgadas na minha vida tipo, sei lá, cara, pode falar mil jeitos e só de, por exemplo, essa frase ninguém vai falar na face da terra essa frase, ninguém vai falar isso mas, isso carrega uma personalidade absurda que você passa no momento que você fala isso, entendeu? tipo, você pode dizer as coisas de forma formal e robótica tipo, você pode falar assim em espanhol, falar assim si, queria ser eso pero no logré o que significa basicamente bom, queria fazer isso, mas eu não consegui ou você pode falar do jeito delinque o jeito que o delinque quer falar que é, caralho, brother eu falo essa merda aí, mas deu merda me fudi, brother, me fudi entendeu? tipo, isso é outra maneira de falar que é uma maneira totalmente pessoal cheia de personalidade de falar e exatamente, agora que eu consegui falar isso pra você é exatamente isso que eu quero dizer porque eu tô me mexendo pra caralho eu tô me... enfim é o seguinte isso me fez pensar em todo mundo que é grilo que eu passei na minha vida e o quanto eu dei valor pra essa galera porque eu sempre gostei de gringo caralho, que guia mas sempre que eu ouvi um gringo falar espanhol, inglês caralho, eu queria fazer o cara se sentir em casa e eu nunca pensei que seria tão importante porque assim é... sei lá, cara você tem um pai italiano pai espanhol, francês, inglês haitiano, sei lá, brother não precisa ser muito longe não pode ser aqui do lado tá ligado? como eu, por exemplo aqui na Argentina eu sou brasileiro é... mas sei lá, cara eu comecei a admirar essa galera tá ligado os haitianos que sofrem doença muito doida lá e... e uns terremotos assim que vem de criança e tá fudido aí tem que vir aqui pro Brasil e todo mundo vende camisa da Iber Chrome falsa, da Nike boné e relógio cara, essa galera é foda demais eles conseguirem porra, fazer isso aqui tudo bem que eles entram falando entre eles eles dão aí tá gole na bacila aí começa a rir todo mundo né? tipo, foda-se o Brasil não interessa se não for português né? eu tô aqui aí de luna a catagulha na cacilha né? porra, foda-se e não sei, cara talvez essa galera não se importe com isso talvez eles só querem se fazer entender né? tipo, a meia tá 5 reais né? meia, 5 reais sei lá como é que eles falam como eu falei que eu ia te amo mas aí vem a parada que eu quero passar pras pessoas eu sou um cara que eu dou um vlog cara, dou um canal eu gosto de me expressar entendeu? e eu nunca pensei na minha vida que faria tanta falta broto tanta falta eu não conseguir me expressar do jeito que eu quero eu até fiz já um vlog nisso se vocês quiserem vocês vejam que é outro momento da minha vida eu já fiz um vlog falando que eu não consigo me expressar do jeito que eu quero em português mas por motivos diferentes né? por eu estar num ambiente que não era propício pra isso mas agora eu não consigo me expressar porque ou eu não tenho conhecimento da língua ainda mas muitas coisas aqui não vem nos mesmos moldes do português assim então eu não posso chegar pra uma pessoa e falar em português eu falaria pô como é tranquilo como é que tá aí beleza e tal não sei o que aqui cara as expressões são diferentes e elas não querem passar a mesma mensagem muitas expressões não passam uma mensagem tão amigável como e aí tranquilo beleza isso já é uma assim de um nível amigável absurdo se você reparar é muito mais amigável que falar olá como é que você tá é uma coisa muito mais formal a outra é muito mais casual aqui o espanhol é um pouco menos rico que o português em Brasil na hora de se expressar então o que que acontece como eu também não tenho tanto conhecimento assim pra me expressar você acaba passando pra pessoa você não acaba passando pra pessoa aquela personalidade que você quer pelo menos eu tô falando não consigo passar o que eu sou eu de verdade e eu fico pensando que o o eu de verdade sou eu falando português então toda hora você quer passar alguma coisa do português do jeito que você fala pro espanhol e é impossível como você não vai conseguir falar ou botar o jeito que você fala pro inglês é impossível entendeu não são as mesmas expressões é como você pegar um cara do nordeste que é totalmente enviesado pelo jeito de falar pelas gírias pega o Whindersson Muniz que é um exemplo mais famoso mais popular o próprio jeito que ele fala que ele se expressa é a graça muitas vezes do que ele fala entendeu o próprio jeito de falar nordestino é um um grande viés assim no modo do do que você vê o nordestino tá ligado personalidade e tal e muitos nordestinos usam isso pra fazer graça eles sabem que é engraçado que é diferente que faz parte dele e o jeito que eu falo faz parte de mim então cara em nenhum momento casualmente falando com as pessoas em que eu queria me conectar com a pessoa de modo pessoal eu consegui me mostrar pra elas eu não consigo me mostrar um cara engraçado às vezes eu não consigo me mostrar um cara gentil às vezes eu não consigo me mostrar nada porque é o meu jeito de falar é justamente isso eu não consigo passar muito minha personalidade mas eu passo mais palavras só tipo elas entendem o que eu estou falando mas o que elas percebem são muitas palavras isso é sinistro eu nunca pensei na minha vida que isso seria um problema que as pessoas passam e eu falando isso aqui é provável que tenha pessoas na minha situação que se importam com isso mas o que eu vejo em volta de outros brasileiros é que as pessoas realmente não se importam com isso por isso que as vezes que eu falo assim será que eu me viadagem minha me importar tanto com isso será que eu deveria simplesmente me entregar o modo espanhol de falar o inglês porque repara no inglês a gente gosta do inglês é natural pra gente da internet conviver com o inglês e a gente gostar de frases como what's wrong with you man what the fuck tem coisas que a gente gosta de falar porque eles são vendidos como uma coisa legal que é legal também é maneiro o inglês mas eu nunca tive esse contato com o espanhol nunca absorvi porra nenhuma espanhol de programa espanhol a gente não tem programa espanhol legendado português geralmente é duplado então a gente não tem essa oportunidade de gostar do espanhol como expressões como modo de falar então caralho é bizarro tipo tu chega aqui meio nu né eu querendo me mostrar pras pessoas e falo que eu cheguei meio nu mas é verdade tipo tu não tem tu não tem exemplos e eu sou um cara que eu não gosto não é que eu não gosto de espanhol não é que eu não gosto de espanhol é uma merda mas é muito normal pra mim muito normal então eu acho que eu teria muito mais facilidade em mostrar quem eu sou em inglês o que já não seria a mesma coisa é só você pensa no exemplo do Whindersson Nunes tenta passar o Whindersson Nunes pro inglês cara entendeu não é algo passar água pro vinho não existe esse exemplo mas não é tipo passar um negócio pro outro bagulho caralho não tem um exemplo eu sou idiota assim mas é bizarro caralho e isso faz falta e isso me faz ter um pouco de vergonha de falar às vezes porque eu sei que eu vou falar com um robôzinho gringo e não vou me conectar com as pessoas e muitas vezes não vou mostrar muito minha personalidade é que nem quando você fala com um gringo no Brasil tipo às vezes você encontra um gringo que já tem aquela facilidade de falar e tal mas você já pegou o pai de algum amigo gringo algum amigo aqui do Brasil que tem um pai gringo é difícil demonstrar a personalidade dele justamente porque ele está falando uma outra língua e você vai ver que ele é muito mais engraçado ou muito mais ele mesmo muito mais qualquer coisa que ele seja na língua nativa dele e isso é bizarro eu nunca pensei que eu saberia o que é isso e caralho eu estou começando a descobrir o quão grande e isso tudo que eu estou falando é barreira cultural é um negócio que muita gente vai enfrentar e é por isso que eu sinto que muita gente volta e não se adapta ao país não que eu não esteja me adaptando mas isso é uma coisa um fator só e é bizarro isso então é uma coisa que eu estou descobrindo um assunto novo e sei lá talvez vocês não saibam você já deve ter ouvido muita coisa de gente que não se adaptou no país e tem muito disso também cara sinistro sinistro e para finalizar o assunto será que tem alguém que já percebeu isso ou já sentiu isso em alguma parada deve ter não é possível senão eu sou sozinho no mundo fodeu tipo geralmente as coisas que eu falo aqui eu acho que ninguém sente isso e muita gente no comentário fala assim não caraca eu também sou assim tá muito legal você falar disso e na moral eu tinha que falar disso porque é um assunto que é um negócio que vem muito na minha cabeça e eu tenho duas pessoas para falar sobre isso enfim galera escreva nos comentários aí qualquer coisa e outra hoje esse é o meu primeiro vlog né no celular eu espero que vocês gostem porque eu não tenho nem computador para editar eu vou tipo postar e foda-se tá ligado enfim platform game é sendo um pss pss foda puta não foda